E eu continuo na cidade de São Cristóvão, o assunto ainda é segurança. Agora nós vamos ao povoado Várzea Grande. Comunidade está muito assustada com a insegurança na região. Os assaltantes e arrombadores de residências estão agindo com muita frequência. Na madrugada do último domingo, um ladrão invadiu um sítio para roubar e foi detido e amarrado. Ele ficou amarradinho por três horas. Os moradores amarraram o ladrão, esperaram a polícia chegar e ele ficou três horinhas amarrado. Foi o tempo exatamente para que a polícia chegasse. E o que é bom registrar neste caso é que as pessoas fizeram o correto. Não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Tem um vídeo aí circulando nas redes sociais, disseram que era aqui, mas nós não colocamos no ar porque não está claro que é aqui. Que cinco homens pegam o ladrão, descem o cacete. A população pegou o ladrão, imobilizou o ladrão e fez o quê? Chamou a polícia, entregou o ladrão à polícia para que a polícia possa tomar as providências que a lei estabelece. A repórter Sara Medeiros foi até o povoado Várzea Grande, na cidade de São Cristóvão, para registrar a bronca da comunidade. Na tela. Hoje nós vamos falar de falta de segurança, de violência. Nós estamos no povoado Várzea Grande, no município de São Cristóvão, na chamada Estrada da Cabrita. Uma região que tem muito sítio e os moradores estão sofrendo com a ação de bandidos que estão invadindo as residências. Nessa última madrugada, nós estamos em uma residência que foi invadida. Os bandidos foram presos pela própria comunidade, mas a polícia demorou para chegar, né? É, realmente. Aconteceu essas quatro horas da manhã, a comunidade ligou para o Cióspia, a polícia não chegou. Ligaram para a minha residência. Como eu sempre dei apoio aqui ao pessoal, porque eles são pessoas assim, desprotegidas, eu vim apoiar como cidadã, como amiga da comunidade. E quando cheguei aqui, o Belianto ainda se encontrava amarrado e nada de chegar à polícia. Eu liguei várias vezes também para o Cióspia e, infelizmente, não gostei da maneira como foi atendida. Então, está existindo uma burocracia muito grande e eu peço ao comando, ao secretário de segurança, que veja, reveja essa situação, para que a comunidade tenha pelo menos uma sensação de segurança, porque a sensação total é de insegurança. E foi o que eu vi aqui ontem, aqui na Vazegrande, no sítio Santa Luzia, onde a gente assistiu, o Melianto amarrado, quer dizer, o que acontece? Se viessem mais outros Meliantos, ia matar a família. E se tivessem matado ou batido, aí a polícia chegava, porque aí a família ia ser processada. Então, gente, pelo amor de Deus, já está na hora do comando da polícia militar, está na hora do secretário de segurança acordar e ver o que está acontecendo com a comunidade de Aracaju e, principalmente, aqui da Vazegrande, que é uma comunidade de muitos sítios e que são desprotegidos até pela sorte, né, em relação a isso. Pois é, segundo os moradores, o policiamento aqui é muito precário. A gente está aqui com alguns moradores que, por medo de represálias, por medo de ter a sua segurança realmente muito precarizada, preferem não mostrar o rosto, mas que vão relatar o que é que está acontecendo por aqui, porque realmente faz medo, principalmente à noite, né? É, principalmente à noite. E a gente está, eu quero reclamar sobre o policiamento. A gente está aqui, mora aqui e não tem policiamento por aqui. Ontem a gente teve muita pressão da polícia e ela não apareceu. Se não fosse o Tenente Abílio que chegasse, que ligasse e nossa colega Edivan também, que foi quem deu aqui cobertura a gente, mas o Tenente Abílio, a gente não sabia o que era que ia fazer, porque o policiamento não estava aí. Mandava a gente para o canto, a gente estava ligando para o 190, ele mandava ir para o outro. Meu amigo, o cara está aqui, mas ninguém quis fazer nada. Eu estou reclamando do policiamento, que a gente não temos policiamento aqui no povoado Vazegrande. Realmente é uma situação complicada, até porque também é uma região de sítio, né? A noite é escuro, né? Vocês estão amedrontados, porque esses assaltos já estão bastante recorrentes? É, estão bem frequentes mesmo. As manhas passadas foi um carro assaltado lá em cima, tomaram na chegada da mulher, foi chegando no apartamento e tomaram. E aqui a gente só vê polícia quando tem fugitivo da penitenciária. Aí é polícia, helicóptero, mas quando a gente tem uma precisão, eles não aparecem. Quando vão aparecer, pode ter uma morte ou alguma coisa, porque eles não chegam na hora certa, entendeu? A gente pede, liga e eles não chegam naquele horário certo. Sempre passando, como ontem mesmo foi três horas e meia, depois do acontecimento, para eles poderem chegar até aqui. E isso deixa a gente muito amedrontado, chega a ter ameaças, entendeu? E a gente fica pedindo que a polícia possa dar uma busca por aqui e ficar sempre passando, porque a gente está necessitando de segurança. Pois é, situação realmente difícil. Essa família foi ameaçada por esses bandidos que estiveram aqui, que acabaram sendo presos, né? Porque a comunidade fez aí, pegou, prendeu e aguardou a polícia chegar para levar para a delegacia. E está todo mundo aí apreensivo, cobrando policiamento, que o policiamento seja realizado na região. Vamos só relembrar que é o povoado Várzea Grande, no município de São Cristóvão. Sara Medeiros para o Balanço Geral.